Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, mais um vídeo aqui sobre Overwatch Essa aqui eu não esperava, tá? A Blizzard revelou uma skin hoje Que foi da Widowmaker, lendária Eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando Se você não viu, tá no card aqui em cima Tem as skins reveladas ontem, anteontem Então já tem várias aqui no canal É só você entrar e se você quiser assistir É só ver os vídeos das skins novas Que vão chegar agora dia 11, terça-feira No evento de Natal Obviamente todas com temática de Natal, de Neve e etc O que eu não esperava é que hoje eles iam revelar A Widowmaker e também mais uma skin Acabou de sair, eu nem tava esperando Acabei entrando no Twitter e vendo isso Mas temos uma nova skin do Bastion E dessa vez ela não é lendária Ela é só épica E a mensagem diz o seguinte Fique de olho no prêmio ou no presente Desembrule Bastion para presente E é uma skin épica chegando aí agora dia 11 Mas ela não vai custar 3 mil de gold Como ela é uma skin épica Ela custa só 750 Cara, ficou... Pra uma skin épica Ficou ok, ficou legal Ele é um presentão Já pensou? Você tá defendendo lá E a carga chega com um presentão desse em cima Que é um Bastion te matando, né? Então, bem interessante a skin Gostei Gostei pra uma skin épica Até que é legal Lembrando que se você não quiser gastar 750 nela nesse evento Se você achar que não é prioridade Você pode comprar ano que vem por 75 de gold, por exemplo Que vai ficar bem baratinho Então, recapitulando tudo que a gente já tem até agora Primeira revelação Zarya Segunda revelação A gente teve o Lúcio Terceira revelação Mercy Quarta revelação Widowmaker E quinta revelação Agora o Bastion Então, pelos meus cálculos A gente deve ter mais 3 ou 4 skins sendo reveladas Totalizando 9 skins Igual foi no evento de Halloween Então, eu chuto que a gente vai ter ainda a Junkrat Que a gente vai ter ainda o Skater Que a gente não tem ideia de quem seja ainda Pode ser que seja a Tracer E mais duas ainda Se a gente contar os dias que a gente tem Com as skins que ainda faltam ser reveladas A gente tem ainda dia 9 E dia 10 Então, dois dias Deve ter duas skins reveladas amanhã Duas segunda-feira E daí terça-feira, obviamente, é o evento Eles não devem revelar porcaria nenhuma Beleza? Então, fiquem ligados aqui na central Se você for novo Já se inscreve pra não perder os vídeos Lembrando que a gente também tem um canal de gameplays Que é o Central Games Lá a gente posta gameplays de jogos De Overwatch e de outros jogos também Então, se inscreve lá no Central Games também Se inscreve aqui na central Aqui tem mais vídeos informativos De opinião Então, fiquem ligados aí no mundo do Overwatch Ok? Valeu, galera Tô indo nessa então Fui!